Veja só, o pai de Antônio se lembra do momento em que Irene vendeu Petra para ele e Petra ter relação. Ele diz, você não mudou nada, Irene, elaceu, continuou uma mulher má. Irene diz, você não imagina o quanto. Ele fala, eu sinto nojo de você até hoje, que você foi capaz de vender a sua filha para mim, um senhor de 90 anos, para eu abusar dela, para eu fazer aquela barbaridade. Irene diz, e você gostou, né, e eu adorei o seu dinheiro. Eu tenho até hoje ele guardado, um milhão de reais. O rapaz diz, eu não consigo dormir, Irene, com a consciência pesada até hoje. Eu estava bêbado, e você, e você me vendeu a sua filha. Irene diz, ai, deu sorte que não está na cadeia. A Petra tem trauma até hoje, coitada. Imagine se ela soubesse que a mamãe dela vendeu ela. O rapaz diz, você não vale nada, Irene. Você é uma... Você é completamente uma... Uma psicopata. Aline para o velório de Antônio na selva, quando ele morre, tudo poderá acontecer, quando Irene mata Antônio para ficar com toda a herança, depois de ele te pedir o divórcio e te expulsar de casa para voltar para a Agatha. Então, ela perde a cabeça e mata o empresário. Caio vai para o enterro do seu pai e chora muito. Aline chega lá e diz, para o velório, por favor. Caio, eu vim por você. Mesmo que o seu pai tenha me feito muito mal, Caio. Eu sei a dor que é perder o pai, porque eu perdi o meu em um acidente. Eu sei a dor que é perder uma família, alguém da família. E você é o amor da minha vida, Caio. E por esse motivo, Caio, eu estou aqui, firme e forte ao seu lado. Caio fica emocionado e diz, Aline, você se mostra uma pessoa boa, mesmo depois de tudo que o meu pai te fez. Você veio aqui para me dar apoio, Aline. Aline diz, porque uma coisa, Caio, não tem nada a ver com a outra. E também falar que o juiz viu um erro sobre os documentos do Vinícius. Eu queria te dar essa notícia boa, para você, pelo menos, ficar feliz por mim. A gente conseguiu provar que eu caí em um golpe. Caio sai correndo e beija Aline. Anneli para o velório de Lucinda. Tudo poderá acontecer quando o Marino fazer uma coisa com Lucinda. Seria desacreditável, mais do que Andlardes. E acabar tirando a vida dela. Então, Anneli vai conseguir provas que foi Marino que matou a sua irmã e vai até o velório. Ela diz, você está muito triste pela morte da minha irmã, não é Marino? Marino balança a cabeça, dizendo que sim, chorando. E Anneli diz, para o velório imediatamente da minha irmã. Eu sei quem matou ela. Nesse momento, Marino fica assustado e pergunta, Quem foi que matou a minha namorada? Anneli. Eu... Eu sofri. Eu estou sofrendo tanto, Anneli. Sabe, eu gosto muito da sua irmã. Eu... Eu gostava muito da sua irmã. E ela... Ela era muito importante pra mim. Nesse momento, Anneli diz, para de ser falso, Marino. Para de falsidade. Foi você que matou a minha irmã. Por que ela descobriu o seu caso com Daniel? O caso que você tinha com Daniel. Que você escondia de Deus e o mundo. Nesse momento, Marino diz, não, eu não escondia a casa onde... Você está querendo dizer que eu era gay? Ou que eu sou gay? Anneli diz, hoje em dia não tem mais gay. Hoje em dia tem bi. Hoje em dia tem pan. Hoje em dia tem várias coisas. O grupo LGBTQIA+. Então você era bi. Porque você gosta dos dois lados. Mas você matou a minha irmã. E com todas as provas, a polícia daqui vai te levar pra cadeia. Anneli revela para a Irene que o filho que Graça está esperando não é do Daniel. E sim do delegado Marino. Tudo poderá acontecer quando Anneli ouve uma conversa de Graça e Grades. E conta para a Irene tudo. Em um certo momento, Graça está fazendo o choval do bebê. E diz, você está tão feliz, não é, Dona Irene? Porque eu vou dar um neto pra você. Nesse momento, Anneli chega ali e diz, não. Você não vai dar neto nenhum para a Irene. Afinal, esse filho é do delegado Marino e não do Daniel. Pode tirar exame de DNA que pode ser comprovado a verdade. A Aline descobre que foi Graça que sabotou o carro do Daniel. E conta a verdade para Carl. Tudo poderá acontecer quando a Aline fica desconfiada. E descobre o público por uma câmera de segurança. E vai conversar com o Caio. E diz, Caio, eu tenho um assunto pra conversar com você. Muito leitado. E acredito que você vai ficar muito chateado. Com o que eu vou com o Caio. Graças a Deus que você não se casou com a Graça. Caio pergunta, por que eu não estou entendendo? Eu poderia me escutar o que você nasce? Como se estivesse triste? Por que você vai dar graças a Deus? Porque eu vou casar com a Graça. Ah, eu vou ser minha irmã, né? Eu adoro a minha Graça. E eu me sinto também por isso. E por outro motivo, Caio, que eu acabei de descobrir que foi a Graça. Eu dei um antigo celular, uma gravação que mostra a ela sabotando o carro do Daniel. O interesse da Graça era deixar o Daniel na cadeira de rodas. Ela queria deixar o seu irmão na cadeira de rodas. Pra ele não precisar mais se eu não estar comigo. E ela poder mandar mesmo quando os dois se casassem. Era um grande grande graça. E tirar você do caminho dele. Nesse momento, Caio pergunta. Você quer estar ensinando alguém que a Graça salvou o carro do Daniel? Para deixar ele na cadeira de rodas? E também me matar? Aline balança a cabeça dizendo que sim. Adelie morre e memória lotados de filhos. Caio fica desesperado ao disponível de seu tio devomitindo e infelizmente morreu. E chora desesperado. Vira e me diz. Nossa, quem é essas pessoas todas? Então, Caio, que se sabe que tem essas pessoas todas? Não eu logo? Caio diz. É... É os filhos, meu irmão. É filho dele. Eu estou chocado até agora. Irene diz. Eu... Eu não estou acreditando que todas essas crianças que estão aqui, filhos de mim... Eu acho que o 바�o dentro do Case... Coloc Snyder? Eu vou pegar aqui... Eu acho que eles estão Eu vou pegar...